Estou gravando? Estou gravando? Estou gravando? Estou. Estou trabalhando nessa radio chamada X-Meta Metalhead. X-Meta é X-Meta Metalhead e Metalhead é Heavy Metalhead. É possível enviar uma mensagem para nós? Usar o nome? Introduce-se a mensagem para nós? É possível? Muito obrigado. Esse é o Ken. Olá, eu sou o Charlie do March Enemy. E vocês devem entrar em X-Meta Metalhead e Metalhead. Para o seu metal. Muito obrigado.